E eu falo por mim e a impressa toda quer-me arranjar namorados à força. Sim, a mim também. Mas tu sofres mais com isso, querido. Mas sentes que é difícil, realmente, para quem trabalha muito, para quem tem muitas certezas do que quer na vida, conseguir depois reerguer ou reconstruir uma família outra vez? Encontrar a pessoa que possa entrar no nosso... Eu acho que é praticamente impossível. Não acredito no amor para sempre. E como o amor para mim não pode ser para sempre, como eu sempre esperei que fosse, e um dia cheguei a sonhar que fosse, eu então nem me atrevo. Mas tu tinhas sonhado que querias casar para toda a vida e que... Aham, até ser velhinha. E achaste que tinhas encontrado na altura... Mas sei que tinhas encontrado a pessoa certa. E dei-lhe filhos. Mas aquela ideia de que ele não pode ver as filhas. E aí 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 E aí